Eu sou feliz nessa vida apaixonada Regado, errei boiada, regado, errei boiada Eu sou feliz, vou ser vaqueiro nessa vida apaixonada Regado, errei boiada Regado, errei boiada Eu sou feliz, vou ser vaqueiro nessa vida apaixonada O meu cavalo é ligeiro e corredor Aonde eu vou é no coiso, na boiada Não troco por nada, chapéu de cores de pão Festa de apartação, forró, repente toada Não troco por nada, chapéu de cores de pão Festa de apartação, forró, repente toada E gado, e boiada, e gado, e boiada Eu sou feliz por ser vaqueiro nessa vida apaixonada E gado, e boiada, e gado, e boiada Eu sou feliz por ser vaqueiro nessa vida apaixonada Eu sou feliz nessa vida apaixonada Tô agendo gado, vou seguindo pela estrada Levo a boiada, mas dentro do coração do vaqueiro Tem paixão que é festa de vaquejada Levo a boiada, mas dentro do coração do vaqueiro Tem paixão que é festa de vaquejada E gado, e boiada, e gado, e boiada Eu sou feliz por ser vaqueiro nessa vida apaixonada E gado, e boiada, e gado, e boiada Eu sou feliz por ser vaqueiro nessa vida apaixonada O meu cavalo é ligeiro corredor Aonde eu vou é num coiso na boiada E gado, 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 gado, e gado, e gado, e gado, e gado, gado, e gado, gado, Música